A vitória, como o senhor me dizia, é o tipo mais confiante com esta deslocação da vida de bom? É, contrariamente àquilo que temos dito, porque temos trabalhado mais em cima de derrotas do que vitórias, eu tenho dito que as derrotas que não trazem nada de bom. Nesta situação é um pouco ao contrário, não é? O jogo do Tondela acabou por correr bem, com muito trabalho, com muito sacrifício, e também por isso é uma vitória que vale um pouco mais, na medida em que o jogo, como puderam presenciar, não começou do melhor jeito, mas a força de vontade, a união, enfim, uma ponta também de felicidade, algumas decisões acertadas acabaram por dar a volta. E quando estas vitórias são conseguidas dentro deste quadro de muito sacrifício, de muita luta, elas também são mais valorizadas, não foi uma vitória fácil. E por isso isso traz para a equipa algum acreditar mais, níveis anímicos um pouco mais altos, e esperemos que a atitude que transportamos para o jogo da manhã, seja de facto a do segundo tempo do jogo do Tondela. Essa atitude, esse sacrifício, pode levar o Nacional a ver como está as suas mãos? Podem, não só por si, mas são um forte contributo. A atitude dentro de campo, em termos de coesão, de união, enfim, do que vulgarmente se chama de acreditar, ajuda muito. Se forem aliadas a uma boa organização, algumas ideias corretas para o jogo, com certeza que fazem um bolo que possibilita que o sucesso esteja mais próximo. O Relaf trabalha em cima de três vitórias consecutivas, o que é que espera que o Relaf faça amanhã? Espero, com muita clareza, espero grande dificuldade. É uma equipe, como disse, vem de um ciclo muito positivo, teve uma alteração de comando técnico, que resultou muito bem, e conseguiu de facto reverter um momento menos bom por parte da equipa. Nesta fase estão muito bem, e temos que reconhecer que é de facto uma boa equipe, um guarda-redes muito experiente, uma defesa comandada por um jogador, também ele, muito sólido em todos os aspectos, quer nos aspectos técnicos, quer nos aspectos do próprio comando em si, estou a falar de Marcelo. Um meio campo dos melhores que existe em Portugal neste momento, de facto três jogadores de muita qualidade, muito experientes, nomeadamente o Tarantino e o Rubén Ribeiro, e há um regresso de um jogador que tem estado a ser adiado por força das lesões que teve, que é o Filipe Augusto, que de facto constituem um trio, quer a nível técnico, quer tático, muito bom, e depois tem também dois alas de reconhecido valor, quer o Gil Dias pela direita, quer o Elton, que tem vindo a jogar pela esquerda, são dois jogadores desequilibradores, que contribuem da forma muito clara para o momento que o Rio Ave vive. É por isso uma equipe, como vos disse, madura, experiente, nível técnico, muito bom, uma boa ideia de jogo, um bom controle de qualquer momento, dos momentos do jogo, e com esse aditivo, não é, de virem num ciclo positivo. E por isso temos pela frente um jogo muito difícil, mas a minha equipe também tem respondido melhor a esses momentos do que a outros que, em teoria, são menos dificultosos. Estou a falar de jogos como foi o do Passos, ou do Belém, ou do próprio Vitória de Guimarães, que são equipas também com muito bom nível, onde temos dado uma resposta ao nível do desempenho, muito acima daquilo que foram os resultados aí conseguidos. Eu digo sempre, digo muitas vezes, já percebi o teor da questão, digo muitas vezes que há muitos fatores que se controlam, há muitos outros que não têm controle, por muito que se procure, dificilmente se explicam, não é, e de facto esta época, eu estou proibido, entre comas, de choramingar, não é, vir para aqui recorrentemente dizer que me falta este, aquele e o outro, que tem sido uma época, enfim, completamente fora daquilo que é a normalidade, todos os clubes têm problemas, não é, agora, hecatombes e situações recorrentes, quer em termos de gravidade, quer em termos de volume, digamos, de quantidade, não é normal que aconteçam deste jeito, não é, e por isso, aquilo que vivemos em termos classificativos também reflete um pouco isso, mas como eu vos disse, tendo furado um pouco a proibição, estou proibido, não quero choramingar mais, é com os que tenho disponíveis que vamos para a frente, eles quando se unem, como vimos na semana passada, conseguem responder bem, e eu espero que amanhã assim seja.